Oi, meus amores, tudo bem? Olha só, esse exercício que eu estou fazendo é para fortalecer a coluna. Você que sente muita dor nas costas, você que tem problema de hernia de disco, ajuda muito esse exercício, tá bom? No caso, seria um alongamento. Agora, eu vou estar fazendo agora uma prancha, tá bom? Você pode fazer, baixar mais um pouquinho, né? Que eu levantei demais, mas pode baixar um pouco. E você vai contar 10 segundos. Conta, isso daí você prende o abdômen, murcha bem a barriga, segura bem o abdômen. Depois estica e volta fazendo a elevação do braço e da perna, tá bom? Isso vai ajudar muito a te fortalecer e aliviar aquelas dorzinhas que você tem ali no cóccix. É muito bom. Eu falo para vocês porque eu tenho problema de coluna e o que me ajuda a aliviar a dor é esse alongamento com esse exercício, tá bom? E estou aqui mostrando para vocês um pouco, né? Porque é muito bom e faz muito bem, muito bem mesmo, porque alivia muito a dor, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo novamente, né? Para vocês estarem vendo aí. Agora, vamos para um outro, né? Que ajuda bastante também, tá? Elevação pélvica. Gente, eu não sei falar de desnumos, mas é isso mesmo. Você vai elevar o seu bumbum e vai vim descendo devagarzinho, encostando a sua coluna no tapete, no carpete, onde você estiver deitada, tá bom? E vai elevando, sentindo, alongando, sentindo a parte das costas, tá? No caso, você vai estar botando para dentro o seu popô, para que alongue bem, no caso, a parte do cóccix. Depois, você vai puxar bem a sua perna, contando sempre dez segundos, tá? Segurou, aí conta até dez. Aí, segura uma perna e salte a outra. E conte até dez, volta uma e faz com a outra, tá bom? E vocês vão sentir um alívio muito grande. Agora, você vai jogar para a lateral. Às vezes, vai dar um estralinho, não ligue não, tá? Porque é porque está alongando. E joga para o outro lado, novamente, tá? Para que dá uma esticada. Você vai sentir esticando ali a parte da lombar, tá bom? E isso daí, esse exercício é muito bom. Vai ajudar muito você, que tem muita dor nas costas. E tem outros vários exercícios que você pode estar também fazendo com elástico. Obrigada. Beijo.